Deus está escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar O hino de vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar motivos Pra você dar glória Glória Preocupa não Toda a tristeza que tem O seu coração O seu coração Dará lugar a alegria que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Voar Deus está escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar É te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar O hino de vitória Você vai ver Quando o tempo chega Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você Da glória É glória Preocupa não Toda a tristeza que tem O seu coração Dará lugar a alegria que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você Da glória É glória Preocupa não Toda a tristeza que tem No seu coração Dará lugar a alegria que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Somente o escritor da história Poderá dizer um dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar Somente o escritor da história Poderá dizer um dia e a hora O escritor está escrevendo a sua história Somente Ele vai dizer o dia e a hora O escritor está escrevendo a sua história Somente Ele vai dizer o dia e a hora Ele está escrevendo Ele está escrevendo O escritor está escrevendo O escritor está escrevendo O escritor está escrevendo Você vai ver Deus vai honrar você Meu Deus vai Meu Deus vai Amém. 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 Amém.